A pessoa é só um cavalo diferenciado aqui na feira, né? Bom dia, minha joia. Muito bem, rapaziada. Meu amigo Givanildo tá aqui com esse cavalo aqui, manga larga. Givanildo, é puro? Não, não. Tem papel não. Tem papel não, né? Não. Tá pedindo conta dele, Givanildo? Preço a combinar. Preço a combinar. E o contato, quem tiver interesse? DDD 81, telefone 9-9383-6034. Agora, ele tá... Qual é a macha que ele tá picada, né? É. Macha picada, né? Muito bem, pessoal. Givanildo, aceita troca em outro animal? Vende, troca, divide no cartão em até 10 vezes. Olha, pessoal, divide no cartão em até 10 vezes. Agora é um belíssimo animal. Qual é a idade dele, Givanildo? Cavalo novo, por 5 anos. 5 anos, pessoal. Tá pronto já? Tá pronto, só pegar e andar. Muito bem, pessoal. Givanildo vai dar mais uma volta. O cavalo tá mostrado aqui pra vocês. A gente já começa o vídeo hoje. Bem, viu? Com esse belíssimo animal. Muito bem. Pessoal, você conhece a feira de cavalo da cidade de Caruaru? Então, fica à vontade, porque a partir de agora, na sua tela, essa tradicional feira, que acontece todas as terças-feiras aqui na cidade de Caruaru, hoje, manhã de terça-feira, e a feira já tá rolando, e a partir de agora, a cobertura completa aqui com preços, animais disponíveis, animais de 60 mil reais, animais de mil reais, tem de todo preço aqui. Então, deixa o seu like, deixa o seu comentário, e vamos para o vídeo. Muito bem, pessoal, aqui mais um animal pra vocês, ó. Manga larga, macha picada. Vamos dar um giro aqui pra vocês, ó. Esse é diferenciado. É uma égua, né? É uma égua. Belíssimo animal, pessoal. Bom dia, meu patrão. E aí, meu irmão, bom dia. Tudo certo? Tudo certo, meu filho, primeiro. Vamos lá, é uma égua, manga larga. Uma égua, manga larga, macha picada, média de 8 anos, mansa, mansa pra criança, pra mulher, até pra quem não sabe andar, vai-se embora aqui. Até quem não sabe andar, vira vaqueiro, vira cavaleiro. Sabendo passar a perna, vai-se embora, acabou-se. Essa é diferenciada, ó. Diferenciada. E o autor, tá pedindo quanto nela? 8 mil. 8 mil reais. Tem um chorinho ainda? Um chorinho, leve. Um chorinho pouco. É, porque qualidade tá difícil, viu? Exatamente. Essa é garantida. Pura? Pura. Manga larga. Só não tem documento. Só não tem documento, né? Só não tem documento. E quem quiser entrar em contrato com a minha joia, como é que faz? Falar com o Genésio, 920-2942. Muito bem. Tá com mais algum? Disponível? Não, onde não. Os outros são só para passeio. Só essa no momento. Então, tá aí, pessoal. Tá mostrado. Quem tiver interesse, só ligar para o Genésio, não? Pô, valeu. Tudo bem, rapaziada? Mais um animal aqui. Uma égua quarto de milha. O meu amigo Sérgio. Sérgio, tá iniciado na esquerda? Tá iniciando, né? Tá iniciando na esquerda. Pra fazer. Pra fazer. Qual é a idade dela, Sérgio? De 7 a 8 anos. De 7 a 8 anos, pessoal. Sérgio, dá uma voltinha nela pra o pessoal ver. A gente já vai trocar uma ideia. Olha, pessoal. Animal de 7 a 8 anos. Iniciando aí na esquerda. Muito bem. Deixa eu dar uma palavrinha aqui com o Sérgio. Bom dia, Sérgio. Bom dia, meu amigo. Fala um pouquinho dessa égua, Sérgio, pessoal. Rapaz, um animalzinho. Tá começando de direita. Viu? Um animalzinho de 7 a 8 anos. É pronta pra fazer o caboclo, né? O que tá pra dentro, o que tá pra esquerda. De direita ou de esquerda? É. Ela tá de esquerda. Mas se a caboclo quiser, como ela tá iniciando, o caboclo pode mudar de posição ainda. Entendeu que ela é nova, né? Eu comecei ela de esquerda, mas eu acabo querendo mudar. E pode também acostumar ela pra bater nas duas, né? É, nas duas. Tanto de esquerda quanto de direita. É um animalzinho que tá jovem. Não tem muito futuro pela frente. Ou, Sérgio, quem quiser comprar, como é que faz? Só falar comigo, viu? Tem telefone ou só na frente? Tem telefone, tem telefone. Pode falar o telefone pro pessoal. É... Oito, três, vinte e um, sete, nove e seis. E o preço? Sete conto. Sete conto. Tem um chorinho ainda? Tem um chorinho. É uma conversa, né? Tá bem, hein, Patriona. No dinheiro as coisas mudam, né? Ou, Sérgio, ela é mestiça, de quarto de milha. É, é, mas tem quase cura. Tem muita raça, né? Quase cura, é. Quase cura, pessoal. A gente observa que ela tem muita raça. Obrigado, Sérgio. Obrigado mesmo, que tenha um bom dia. Igualmente. Tá bem, pessoal. Tá aí, ó. Iniciada aí na esquerda. Mas você pode colocar ela pra bater de direita, de esquerda. Você que manda. Muito bem, pessoal. O Eric tá com essa égua aqui. Ô, Eric. Boa de quê? Do campo, traquejar com gado? Passada? Pega o porquinho, né? Vamos dar uma voltinha nela, pessoal. Ó, observada. Olha, pessoal. Uma égua. Uma pelagem bonita. O Eric trouxe ela e tá disponível pra venda aqui na feira de cavalo aqui da cidade de Caruaru, pessoal. Muito bem. Ô, Eric, tá pedindo quanto nela, Eric? Dois quinhentos. Dois quinhentos. Quem quiser comprar, como é que faz? Tem telefone? Tem não. Só vim na feira, né? Vim na feira e procura o Eric. Prontinho, né, Eric? Prontinho. Pronta, boa de rédeo. Olha aí, pessoal. Muito bem. Quem quiser comprar, vem aqui na feira, procura o Eric. Pra negociar diretamente com ele. Tem um chorinho ainda? Muito bem. Valeu, Eric. Tô bem, pessoal. O Renato tá com esse animal aqui, ó. Disponível à venda aqui pra vocês. Tem bem, cara. Eu tô com a passada aqui pra vocês, ó. Animal ligeiro. Animal ligeiro aí, ó. Tudo bem. Deixa eu dar uma palavrinha aqui com o Renato. Bom dia, Renato. Renato, fala um pouquinho das características do animal. É um carro bom de cérebro, mexer com gado. Cavalo ligeiro? É ligeiro. Tá pedindo quanto nele, Renato? Três contos. Três contos. Castrado? Castrado. Tem um chorinho ainda? Tem. E quem quiser comprar, como é que faz? Vim aqui na feira. Vim na feira procurar o Renato. É, desse jeito. Olha aí, pessoal. Um animal de um porto bom aí pra você mexer com gado. Ligeiro. Não decepciona não, né, Renato? Não. Deixa eu acabar na mão, não. Valeu, Renato. Não. Muito bem. Renato mostrou o animal. Agora vamos fazer mais uma pegada aqui. Bem, pessoal. Mais uma égua, quarto de milho aqui. Mostrar pra vocês. O Elton tá mexendo nela aqui, ó. Mansa de cela. Deixa o Elton dar uma movimentada nela aí, pra vocês que estão observando. Tá bem. Deixa eu dar uma palavrinha aqui com o Elton. Bom dia, Elton. Bom dia. Elton, fala um pouquinho das características do animal pro pessoal. É uma pôr, é só uma esticela, documento. Bem novinha ela. Aí pra começar a iniciar ainda, né, quem quiser botar pra iniciar direita, esquerda, vai... O vaqueiro que vai fazer o animal ainda, né? É. Tá pedindo quanto nela? 27. 27 mil. É pura, né? Pura. Documento? Documento na mão. Documento na mão, pessoal. Pura, documento na mão, 27 mil. Contato? 8, 1, 9, 9, 4, 25, 58, 13. Qual a idade dela? 4 anos. 4 anos, né? Novinha ainda, pessoal. Pra iniciar aí, ó. Animal belíssimo. Tudo bem. Tá mostrado aqui, pedi pra Elton dar mais uma voltinha nela, pra mostrar pra vocês, pra gente encerrar essa pegada. 27 mil reais, pessoal. A pedida. Mansa de sela. Então, quem tiver interesse, só procurava. Liga pra ele. Fecha o negócio diretamente com ele. Tudo bem, pessoal. Pra você que tá querendo aí uma égua. É pra montaria, né, Caio? É. Picoirazinha. Deixa eu passar o microfone aqui com o meu amigo. Dá uma mexida nela aí. Dá uma rotazinha nela. Aí, pessoal. Égua Picoira. Ela tá prenda do cavalo. Tá prenda do cavalo em Picoira também. Cavalo Picoira também. 3, 4 anos. 3, 4 anos. Diz uma coisa. Tá pedindo quanto nela? 5 mil. 5 mil. A pedida. 5 mil a pedida. E o telefone que tiver interesse? 98 89 29 69 75. Repetindo mais uma vez o contato. DDD 81? DDD 81. 89 29 69 75. Muito bem, pessoal. Tá mostrado aqui o animal pra vocês. Tá com quanto mês, mais ou menos? Tá com 5, 6 meses. 5, 6 meses, né? É. Logo, logo vai nascer aí um... Tem um potinho aí. Um potinho aí. Picoirazinha também, pura, né? Vai nascer, né? Muito bem. Obrigado, meu amigo. Olha aí, pessoal. Você que quer levar aí pra o seu Aras. Presentear aí seu filho, seu neto. Agora tu vai montar nela aqui, ó. Você é diferenciado, né? Olha aí, prontinha. Muito bem. Muito bem, pessoal. Tô aqui, ó. Apresentando a feira de cavalo aqui de Caruaru. Encontrei mais uma vez aqui o meu amigo, seu Dinho Moreira. Bom dia, né, seu Dinho? Muito bem, meu amigo. Bom dia, seu Dinho. E a feira de cavalo, como é que tá? Bom dia, meu amigo. A feira tá mais ou menos, né? Mais ou menos, né? Os meninos tão trocando, tão vendendo, né? Tá negociando, né? Tá negociando. Tá dando negócio, né? Vinha parado, né? É, não pode, né? É igual a bicicleta, você entende? Parar, cai. Parou, caiu. É, desse modelo. E cadê o Juninho? Tá por aí? O Juninho tá ali vendendo uma mercadoria ali. Meu, pessoal. O Juninho tá vendendo arreios. Tem de tudo, né? Tem de tudo, arreios, chicote, arreios, sela, manta, o que precisar tem. E salva, não é, tá, miseria, né? Salva, não é, tá, miseria, se Deus quiser, né? Salva, não é, tá, miseria, se Deus quiser. Muito bem. Vamos, vamos. Muito bem, pessoal, aqui diretamente da Feira de Cavalos, com o nosso amigo Rei do Amendoim. Isso. Rei, e hoje tem novidade aqui no canal, né? Tem. Bom dia, bom dia, pessoal. A gente tá aqui, aproveitando a audiência do canal Meu Agreste, pra convidar você que gosta do meu trabalho, Rei do Amendoim, lançando a rifa hoje, Amendoim da Sorte. Primeiro prêmio, 5 mil reais. Mas, aquele que comprar mais cota, 2 mil reais no PIC. Sorteio pela Loteria Federal, com muita transparência. E, no dia do sorteio, vai ter uma live no nosso Instagram Rei do Amendoim Oficial. Com 20 centavos, você pode ganhar 5 mil reais. A gente agradece aí o meu amigo Amaury. Siga ele também na plataforma lá do Instagram, do YouTube. Amaury é pegada. A gente agradece, tamo junto e conto com a presença de vocês. Um abraço aí, Amaury. Muito obrigado pela força. Valeu, meu amigo Rei do Amendoim. Tamo junto. Junto e misturado. Um abraço pra tu. Com 20 centavos. 20 centavos. 5 mil, primeiro prêmio. Eita, coisa boa. E aquele que comprar mais cota, 2 mil reais no PIC. A gente agradece aí. Primeira rifa, Amendoim da Sorte. Tamo junto. Junto e misturado. É a primeira de muitos. Um abraço, meu irmão. Isso aqui é o Thiago desenrolado por aí. O pessoal também montando. O Thiago trouxe um bocado de animal pra aqui hoje. Tem um bocado de animal pra lá. Sem bocado de animal pra aqui. Tem um bocado de animal pra lá. Bom, Thiago, tu vai pedindo conto nesses que tu montou agora, Thiago. Preço a combinar, né, Thiago? É Preço a combinar, pessoal Procura Thiago, seu Marco Aqui na feira de cavalo em Caruaru Sempre estão por aqui, esse caminhão vermelho aqui Traz um bocado de cavalo aí Aí você chega aí e negocia diretamente com eles Tudo bem, pessoal? Seu José Aristilho trouxe esse animal aqui Com uma carroça pra vender, é um cavalinho Bom dia, seu José Bom dia, meu amigo Seu José, fala um pouquinho desse animal aí É um cavalinho novo, um cavalinho com uns oito anos Um bom de carroça De cela também? De cela também O senhor tá pedindo em quanto? Tô pedindo em tudo, dois quinhentos Dois quinhentos, com a carroça Com tudo E quem vier pelo canal tem um chorinho ainda? Tem um chorinho ainda Liga uma coisa, o senhor tem telefone? Tem, meu amigo Pode falar Noventa e dois doze cinquenta e três trinta Muito bem, pessoal DDD 81 DDD 81 Deixa eu mostrar aqui pra vocês, pessoal Na hora, meu filho Quem tiver interesse Pode ligar Olha aí Tá à venda Seu José Aristides Trouxe Esse cavalinho aí O cavalo jovem ainda Cavalinho de aproximadamente Em cinco anos de idade Pra vender E já vende com tudo Vende com a carroça Desse modelo, rapaziada Pra acompanhar a carroça também Você quer um cavalinho aí pra trabalho Vou mostrar aqui, ó Lembrando que você que tá assistindo nosso vídeo ainda não é inscrito Se inscreva no canal Deixe seu like Deixe um comentário Que é pra o YouTube saber se vocês estão gostando do conteúdo Tudo tá indicando pra mais pessoas E vamos dar continuidade, pessoal Deixa eu mostrar pra vocês Dar um giro aqui Pra vocês verem A movimentação Dessa tradicional feira de cavalo Que acontece aqui na cidade de Caruaru Toda terça-feira A partir de cinco horas da manhã Já tem animal disponível aqui Isso aqui é do seu marco Trouxe os animais aqui pra vender Seu marco, de água Olha aí, pessoal Zé dos cavalos Vai mostrar esse animal pra vocês agora Uma égua boa Vou olhar na frente Pra trazer Pra mostrar pra vocês Lá vem o homem, pessoal Olha isso É um animal diferenciado Aqui é o nosso amigo Zé dos cavalos É uma régua, né, Zé? É Ó, Zé, tá pedindo quanto nelas, Zé? Três e quinhentos Três e quinhentos E quem quiser comprar Tem telefone ou só na feira? Só na feira, pessoal Só na feira, vamos Procurar Zé dos cavalos Aqui na feira Aí nosso amigo Tiago Passou por aí Esse aqui tá pedindo quanto não? Sim, né? Você tá pedindo quanto nele? Tá pedindo quanto? Preço a combinar, né? É É uma égua Cavalo mesmo, né? Preço a combinar, pessoal Olha, qual é a raça? Manga larga Manga larga Manga larga, preço a combinar Pode ter uma peladona Olha Isso é diferenciado Tem telefone ou só na feira? Só na feira Só na feira Procurar quem? Laius Laius, pessoal, na feira Olha essa aqui, Laius É bom mesmo É um pudro É um pudro, né? Olha, pessoal Só na feira também Preço a combinar Procurar Laius Aqui na feira Isso aqui é um pudro Preço a combinar Olha, pessoal Trazer aqui pra vocês Quarto de milha Matheus vai apresentar o animal pra gente Isso aí é um animal diferenciado É um cavalo, né, Matheus? É um cavalo Especial silver Em roxão Documento na mão Pronto de direita Pra sair qualquer corrida do mundo Campeão já? Não Tá começando agora Seis anos Direita? É, direita E quem quiser comprar, como é que faz? Quem quiser comprar Falar com o Matheus 879-9908-7527 E o preço do animal? Esse é 60 mil 60 mil reais, pessoal Troca em tudo Troca em tudo Até no risco no chão Você votou 60 mil Tá trocado Dá uma palavrinha aqui com o Matheus Deixa eu acompanhar o Matheus aqui, pessoal Pra gente fazer Essa pegada aí Muito bem Aqui ficou melhor pra gente mostrar o animal pra vocês É um animal diferenciado Aí com o espaço Seca do mar de duro Muito bem Olha o porto do animal aí 60 mil reais É o preço Matheus, documento? Documento é especial silver em roxão Especial silver em roxão, pessoal Muito bem Segue a gente lá no Instagram também A gente vai estar fazendo pegada lá pra o Instagram também, pessoal 60 mil reais É o preço Desse belíssimo animal Olha aí, pessoal Tem pônei aqui na feira também No precinho 1.500 reais Já tem negócio aqui, viu? Você bota aqui pra feira de cavalo em Caruaru Que aqui você faz negócio Queria você que tá chegando agora Se inscreva no nosso canal Deixe seu like Deixe seu comentário E compartilhe o vídeo aí nas suas redes sociais Deixe seu like 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 Deixe seu like